Vambora, chat! Vocês estão prontos? Eu vou começar. Let's go. A gente vai fazer o tutorialzinho juntos, vamos jogar, avançar um pouco na história. Vamos ver como é que é a parada. É engraçado como um programa projetado pra organizar a sua vida é o motivo de eu não poder estar na festa do dia do trabalhador. Era de festa, chat. Vocês lembram quando a gente fazia? Mas estou feliz que cumprimos o prazo. Lembra, mano? A gente fazia festas. Era legal. E estou feliz agora que posso passar duas semanas sem estresse na boa e velha Providence Oaks. Telefone e toca. Pô, Steve. Isso é hora de ligar pra alguém? Caralho, foi festão, velho. A galera ficou doidona, caiu na piscina, arrancou a roupa. Eita! Eu adorava também. Ai, não vou pra festa hoje porque eu estou gripado. Ó, o apartamento dela é bonitão, hein, mano? Cê é louco, hein? Eita! 1966, não sei o que é. Frank tem um bigodão, hein? Pode ir pra. Meu Deus, irmão, o Labor Day é gigante. Ah, é. Aí, ó. Agora a gente já começa a fazer o quê? Correr o simulator. Vambora. O que é isso, né? Largou o trampo dela pra entregar cartas. Caraca, ele teve que ensinar o passo a passo. Como que eu entrego, moço? Ah, você vai pô, essa mochila. Andy. Ai, gente, que jogo bonito, ó. Uia. Ainda tá a caixa de correspondência. Entregar correspondência. Ih, entregamos contas, velho. Tá bom. E aí? Entreguei, mano. Achei fácil! A gente não fez o MIT, tá? A gente não fez o MIT, tá? Ah, mano, 22 anos, né? É, esse negócio não tem muito futuro, não, mano. Caraca, a gente acabou de chegar de viagem. Eu queria saber o tempo que foi de viagem. Porque, mano, ela chegou do avião, o cara buscou ela e botou ela pra trabalhar, mano. Foi tipo assim... Do dia do trabalho. É verdade, é feriado. Selecionar pacote. Pegar. Será que alguém precisa assinar alguma coisa? Ou eu posso só deixar na frente da casa da pessoa e sair fora? Ai, ó. Tem que assinar, pô. Nada de deixar o pacote lá, não. Ah, larguei a porta. Ih, larguei, né? Ah, mano, se dá de mó tranquila. Quem que vai roubar o pacote, né, mano? No máximo um urso, velho. Ai, uma bicicleta. Eu posso roubar a bicicleta? Não, eu não posso roubar a bicicleta. Então, eu vou dirigir o caminhão. Tô ligado que eu dirijo o caminhão. E eu tô doido pra dirigir o caminhão. Esse atalho é ausente. Games. O cara quer comprar o PC pra acessar o Excel. O Frank queria o computador pra fazer tudo. E ela tá ficando brava. Porque o Frank não deu descanso. A gente... Ele buscou a gente no... 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 Airport? Aham. Amanhã? Ah, peraí, ele já me deixou em casa. Essa casa é minha, gente. Aham. Essa casa é minha. Tchau, Frank. Ah, ele foi embora, velho. Porra, nem esperou eu entrar, mano. Ah, a casa dos meus pais, velho. Oh, eu queria ter uma casa nossa. Será? Sete da manhã, velho. Sete da madrugada. Nossa, os pais não estão em casa. Nossa, que delícia, né? Ô, tem comida no congelador. É a coisa que eu mais adorava da minha mãe falar, né? Ela chegou trabalhando. Era muito importante. A ponto de que ele foi... O cara foi pra uma festa. Bom dia, Frank. Pronto pra detonar? Bostejos. Acho que sim, porra. Bostejos. Bostejos, né? Como é que... Ah, tá. Ah. Ah, pode parar. Oh, mano. Sete da manhã, velho. Ah. Perdida eu? Obrigado. Eu provavelmente vou precisar disso. Perdida eu? Ah, por favor, né, Frank. Por favor, né, Frank. Me respeita, velho. Ah, perdido. Mas deixa eu dar uma olhadinha no mapa. Ah, que legal. Ele aparece no mapinha, né? Deixa eu ver. Tá, então vamos lá. Ai, não esque... Eu falei do maluco, mas eu esqueci o mais básico, que era o pacote, né? Mas tudo bem, é 207 esse aqui, hein? Eu zoei, né? Falei, eu tô me ensinando o básico, aí esqueci o pacote. Burral. Tá, 207 Main Street. É esse aqui. Ah, é a lojinha, hein? Eu acho que já vai me ensinar a mexer na lojinha, assim, pá. Oi, dona moça. Essa é aquelas tias que falam assim na lojinha. Nancy Sinatra. Olá, minha filha. Na verdade, é apenas temporário. Você sabe? Não, peraí. Você sabe? Ah, ela acha que eu voltei. Será que vai chover? Ela... É porque é 1980 e pouco, na época podia. Ela, você viu, ela acha que eu... Ela acha que eu não tive sucesso. Amigo Ana, eu sou uma software tester. Eu sou incrível na minha cidade. As pessoas andam por aqui e não compram nada. Quem dera ter um lag em São Paulo, né? Maureen? Come here, hon. Ah, não. Eu tô lindo. Meu, oh, meu. A few lines, here and there. And the occasional grey hair. Caralho! Mano, por que as pessoas da nossa cidade ficam humilhando a gente? Bom, olá pra você também, Maureen. Uau, Maureen. Quanto tempo sem se ver. Não, você... Ela falou do meu cabelo branco. Eu poderia, né? Enfim. Uau! Maureen! Long time no see. Ah, e fui simpaticão, hein? Me sinto tão velho. Oh, não seja assim agora. Isso te ajuda. A idade só faz uma pessoa mais distinguida, é o que eu sempre digo. Para o mirro. Agora, vem aqui. Me conta tudo. Mas, Maureen, eu tenho um trabalho a fazer. Certo, um drink rápido. Caraca, Chate. Chate, as decisões que a gente toma nesse jogo, eu tô ligado que elas influenciam o nosso futuro. Eu vou tomar um drink com a Maureen. Vamos tomar um drink com a Maureen? Ah, esse pá, hein, mano? Tem o Tietê. Mas o Tietê é rio, velho. Os caras não sabem bem que é lá... Tem lago do Tietê. Não, vocês sabem que a nascente do Tietê é incrível, inclusive, né? É linda. É, eu vou tomar um drink. Ah, acabei de chegar. Primeiro dia de trabalho, né? Eu sei que você está ocupada. O pequeno bird me falou tudo sobre o seu trabalho temporário. Já a notícia vai rapidamente aqui. Então, café? Algo mais forte? Eu te pergunto. Eu não vou tomar uma resposta. É como se eu tivesse 17 anos de novo. Café está ótimo. Não precisa, estou bem. É como se eu tivesse 17 de novo. Maureen. É como se eu tivesse 17 anos de novo, Maureen. Nesse caso, você está bem-vindo, amor. Dois cafés. Vem logo. E um pedaço de pão de arroz, se eu me lembro de certo. Hum, tortinha. Você me conhece quase toda a tarde, depois da escola, em um ponto. Você me conhece muito bem, Maureen. Na verdade, estou tentando ficar saudável nesses dias, né? Você me conhece muito bem, Maureen. Sempre tem. Sempre tem. Ashley? Um pão de arroz. Oi, cara. Eu só tenho um pedaço de pão de arroz. Não. Ashley? Você pode me manter um olho na barra para um pouco? Eu vou tomar minuto agora. Você é um verdadeiro trooper. Eu não tenho uma coisa para me perguntar. Você não tem palavras, mas eu estou bem-vindo. Eu estou bem-vindo. Ashley? Oh, caro Mary. O que você está fazendo? Tudo está bem, mãe? Eu estou com 30 minutos. Eu estou com 30 minutos. Eu estou com 30 minutos. Oh, Senhor, tenha mercadeira. Isso não pareceu legal. Não me leve a mal, Maureen, mas vou me afastar lentamente. Talvez você devesse verificar isso. Não me leve a mal, Maureen, mas vou me afastar lentamente. Ah, mas eu queria bater um papo, tomar um cafezinho batizado ali. Porra, né? Nossa, já pensou morar num lugar assim, mano? Você é louco. É complicado que você não faz nada andando, né? É tudo de carro. Ah, o radinho fica tocando. Olha que da hora. Isso é muito legal. Ah, não. É carta, né? Desculpa, gente. É cartinha. Fechou, Balnex. Conta para nós. Mas ainda não está disponível, né? Tem que ser aberta. Uma visão incomum para um lenhador isolado. De fato, a partir de hoje eu estarei entregando a correspondência. Pior que eu não vi o que ele falou. Estava distraído conversando com vocês. Oh, louco. Ele é um lenhador aí, mano, bonitão, bonitão. Vou te deixar com isso. Tenha um bom dia. Isso não parece legal. Que isso? Calma aí, amigão. De fato, não é bom. Estarei saindo. Tchau. As palavras podem ser piores que o cheiro? Nossa, o Robert me dispensou, velho. Eu fiquei tentando puxar assunto porque eu achei o Robert gatinho e ele, mano, me deu um chutão. Qual é a ideia desse jogo? A gente vai escrever e virar uma história em Providence Oaks. A gente decide tudo o que vai acontecer. De certa maneira, a gente vai influenciar na história, né? Então a gente vai contar essa história. Ih, mamãe ligou. Mamãe ligou. Oi, mãe. Estou ótima. Oi, mãe. Estou bem. Estou bem. Acho que o trabalho também. Oi, mamãe. Estou bem. O trabalho está bem, eu acho. Não é a coisa mais emocionante que eu já fiz. Oh, eu tenho certeza que você vai estar bem. É só por duas semanas. O pai levou esse carro por décadas. Eu não sou o papai. Você lembra? A propósito, como ele está? Não posso reclamar. E você? Está se divertindo por aí? Caraca, por quê? Nossa, que treta, né? Não posso reclamar. E você? Está se divertindo por aí? E aí? Vou pra treta? Eu vou comprar treta. Eu não sou o papai. Hum, não sei. Pô, será que eu sou grosseiro? Não, não vou ser grosseiro com a mamãe, não. Não, não posso reclamar, vai. É nóis, Andrazão. Valeu, mano. Ai, que bonitinho. Ai, nossa. Ela está ligando o orelhão. Eu só queria estender. Ficar em casa, assistir TV. Ficar em casa e ler um livro. E aí? Eu vou assistir TV, mané. Hum. Hum. Vamos ver o que está na TV hoje. Eita! Próximo em Bon Appetit. Hum. Há alguém visto Henri? É, ele está na cozinha. Enfimando a nova mesa. Henri! Há alguém me chamou? É uma comédia. Risada forçada. Início da busca de Bon Appetit. Hum, foi no Ratatouille. Quarta-feira, 3 de setembro. Caraca, já foi assim direto. Não tem lazer aqui. A vida é trabalho, rapaz. É isso aí mesmo. Ou eu vou visitar o lenhador, velho. Nossa, eu quero muito. Eu quero muito dar uma viajadinha assim, velho. Nossa, tão gostosinha. Ah, tem um motel do outro lado da cidade, velho. Ó, ó o Gamer. Que isso, Gamer. Gamers. Espero não estar incomodando, mas tem um pacote para você. Oi, alguém em casa ou correio. Deixa eu falar assim. Espero não estar incomodando. Mas aqui tem um pacote para você. Um minuto. Estou ocupado. Certo, senhor. Se você só puder aceitar o pacote, eu vou brigar com ele. Olha que otário. Não, é para o pé grande. Certo, tem um bom dia. De nada. Sem nada. Sem nada. E aí, fala alguma coisa? Eu faço certo, tem um bom dia. De nada ou sem nada? Vou falar nada. Ah, mas não vai mudar nada se eu não falar nada, né? Pô, mas já é mais um grosseiro, né, mano? Já estou bravo, já estou bravo. A galera aqui está como? Não está sendo muito receptiva. De nada. Eu não posso quebrar alguma coisa aqui, não? Moleque, moleque. Olha quem... Ih, é. Ih, olha quem é. Ih, rapaz. Eu vou parar o meu carro na frente dela para ela não poder sair ainda. Ih, rapaz. Vocês viram quem é, né? Caraca. E aí, dona véia dos gatos. Meryl, querida! Estou muito feliz de que você pudesse vir aqui. Oh, está bem com a emergência. O que está acontecendo, senhora Jenkins? É o pobre pequeno Mortimer. Ah... 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 Ah, que dó. Quer dizer, eu não sou veterinária, mas ele parece bem para mim. Ele está quase catatônico. Caraca. Ele está quase catatônico. Eu ouvi quando eu disse isso. Por favor, Meredith. Seja um caro e pegue o pobre Mortimer para o Sr. Bepi. Ele está doendo. Ele vai para o barco do mar. Ele vai saber o que fazer. Pô, mano, me desculpe. Eu acho que não posso fazer isso. Claro, vou levar ele lá. Vem, gatinho. Vamos lá. Aqui, pequeno garoto. Vamos lá. Maravilha! Seja bem com Meredith Mortimer. Não se tira muito cabelo na sua van agora. Vamos, Jenkins. Espera um pouquinho, gatinho. Vou entregar uma carta e te levo lá. Pior que eu não vou levar no veterinário, né? Eu vou levar no cara que vende isca, mano. Está errado isso aí, chat. Ah, não dá, mano. Nossa, eu tive... Nossa, velho. Tive que parar tudo agora para levar o gato. Aí fiquei porra. Moleque, esse gato vai... Esse cara vai fazer o gato de isca de tubarão, mano. Ô, 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 seu velho. Mas... O que? É Meredith Weiss. É, é, Meredith Weiss. Thomas Kidd. Eu lembro de você correndo ao rio quando você era AI. E você teve vários tipos de problemas. O que eu posso te fazer? O que é isso? Mildred Jenkins me diz que você sabe muito sobre animais. E, bem... Mano, a Meredith ficava doidaça na beira do lago? Hum, feliz de te conhecer, Mort. Hum, ele é um pouco doido. A Millie tem que lhe ensinar cupcakes novamente? Tenho certeza que sim. Sinto sincera, não faço ideia. Cupcakes, espero que não. Tenho certeza que sim. Ha, ha, ha. Deixe-o comigo e vou colocar-o em uma dieta hoje. Talvez até encontre-o um peixe, se eles estão batendo. Então, a sorte de estar aqui e correr na manhã. Legal. Obrigada, senhor. A propósito, como você está? Obrigado, senhor. Por favor, como você está? Eu estou bem, eu estou bem. Você vai voltar a correr por aquele lago, Miss Weiss. Ok. Tchau, Sr. Mackey. Tchau, Mort. Mano, a gente já sabe uma coisa... Isso aí, informações novas, hein? Mandou exposed... A gente ficava doido... Gente, esses peixes aqui estão magrinhos. Mano, a gente ficava doidona... Doidona, não sei do que. Doidona. Ele ficava correndo pelo lago, velho. Que loucura. Ele falou chapada. Ele falou chapada. Ele usou a expressão chapada. Não, que lei de trânsito, filho. Tem nem polícia na cidade. Estou tranquila. Oh, ela fica... Ela fica vendo a correspondência dos outros, mano. Só porque eu falei da polícia. Opa, seu guarda! Vamos ver quem quer. Eu poderia dizer a mesma coisa sobre você. Isso é um elogio? Isso é um elogio? Back to present! Ela flertou! Ela flertou, ela flertou comigo! Ela flertou! Nossa, a Angie flertou comigo. O lenhador me despeitou, mas a Angie flertou comigo. Gostei, velho. Eu morava aqui, então não mais. Agora eu voltei. Cresci aqui, agora eu voltei para fazer um favor ao meu pai. Eu morava aqui, então não mais. Agora eu voltei. Ah, eu mesma tinha estado aqui por seis anos. Deve ter estado no seu período de não. Sim, isso seria um pedaço no meio disso. O que você traz aqui? Eu vivia em algum lugar de outro, então eu voltei aqui. Touché, senhora Eastman. Miss. Nossa, miss. Então, como vão os negócios? Então, seu sonho era alugar fitas de vídeo? Ah, não. Nossa, que small talk terrível, né? Eu não sei o que falar. Como vão os negócios? Ou então? Seu sonho era alugar fitas de vídeo? Ah, não. O de baixo é mais sarrinho, parece. Então... Como é o negócio? Está... Está crescendo. As pessoas em Providence Oaks, certamente, gostam de seus filmes. Eu acho que é porque não há muito mais a fazer aqui. Poderia assistir um filme, certo? Com certeza você tem muitos deles. Bem, além de apreciar a paisagem. Com certeza você tem muitos deles. A escolha é tudo. O Terminator ali. O Terminator ali. Hum... Talvez eu deveria assistir mais filmes. Bem... Foi bom conhecê-te, senhora Eastman. Mas me chamem Angie. E aqui, alguém só retornou isso. E ele deveria estar na sua alia. O Postman sempre entra duas vezes. Mano, Back to the Present ali atrás é muito bom. Um pouco óbvio, não acha? Meu tipo de humor. Meu tipo de humor. Bem, eu não sei nada mais sobre você, senhora Temporaria Postal Worker. Miss. Mas, touche, Angie. Vou ver quando tiver tempo. Provavelmente não vou chegar lá de imediato. Certo, vou ver quando tiver tempo. Provavelmente. Não vou chegar lá de imediato. Gente, eu senti. Eu senti. Eu posso falar com ela? Eu senti. Eu senti. Mano, vale a pena dar uma pausa pra olhar pros filmes, hein? Ali ó. O Termomeitor. Olha o Exterminador de Futuro ali. Tem o Exterminador de Futuro. Look who's there to save us all. Ghost Blasters. Os caça-fantasmas. Olha os Gremlins. É... De volta pro futuro. Não, de volta pro presente. Que mais temos aqui? Olha o Superman ali em cima. Ó, Scarface. Que legal, velho. Olha o Karate Kid. É o Kung Fu Kid. Cara, esse é muito bom, velho. Olha o Poderoso Chefão ali. The Oddfather. Ai, ai. Ai, ai. Já imitimou, hein? Chegou colando. Ah, que da hora, velho. Vários easter eggs. Metade do preço. Ah, na metade do preço tem o mesmo que estão na parede. Então tá bom. Oh, muito bom. Muito bom. Ó o Blade Runner com o Blade Jogger. Oh, bom demais, né, mano? Caraca, os caras meteram os easter eggsão na cara, velho. Eita, moço. Moço, moço. Quase atropelei, velho. Bom, só pode ser esse aqui, né? Pine Street. Cara, ela é muito curiosa, velho. Ela muito fuça a encomenda dos outros. Vamos ver se tem alguém em casa nessa aqui. Eu só vou deixar aqui na porta. Ah, que isso, velho. Hã? Buzz Aldrin?! Não sei quem é Buzz Aldrin. Me desculpe, eu não tinha que conhecer com essa coisa de escorrer macarrão Uau, não esperava te ver aqui Você tem morado em Providence Rocks todo esse tempo? Você é Kay Evans agora? Não parece tão surpreso, mas sim, eu me casava com a Barry Eu tenho certeza que você lembra da nossa estrela de escola Oi, a mina casou com o Carter Beck, velho Você é louco Parece que você está indo ótimo, estou feliz por você Você casou com um Quarterberry e tem filhos? Não faz ideia Quarterberry O tempo voa Ih, começou a fofoca A cozinha pegou fogo, eu não posso ter visto... Eu posso não ter visto seu tio Stan lá Cuidando os negócios da família? É, vamos comparar as anotações Isso é ótimo, talvez eu apareça lá alguma hora Eu acho que tem alguma coisa aí que ela não quer falar sobre Então eu vou deixar ela não falar Eu senti um climão, eu senti um climão estranho, um climão chato Eu achei que ficou um climão, um climão esquisito Ó, eu sinto que as pessoas ficam meio bravas, né? Por ela ter tipo, se mudado e ter voltado e tal Será que a galera fica nessa de, ah, ela abandonou a gente, não sei o que Uma besteira, né, mano? Vamos ver, agora a gente vai escolher a nossa rotina de quarta-noite também Ih, o telefone, é a mamãe Alô, babai! Ou será que é o chefe? Ou é a mamãe ou é o chefe? Olá, Steve, como você está? É o Steve Sim, não tem muito o que fazer por aqui Acho que sim, mas isso é bom para variar Ah, eu não quero trabalhar, não Ah, que folgado, velho Essa foi boa, Steve, quando você precisa de feedback, não tenho certeza de quantas páginas estamos falando Isso não tem como errar, acho que sim Oh, que folgado, velho, eu não quero trabalhar, mano Ficar em casa e assistir O Destino Bate a Sua Porta Ficar em casa e assistir TV Ficar em casa e ler um livro O Destino Bate a Sua... Ah, eu, ah não, eu vou assistir O Destino Bate a Sua Porta Porque é para poder ter flerte com a mina da locadora Ok, vamos ver isso Chate, esse é um momento importante, hein Oh, hello again, more mail for me? And the tape you gave me Oh, wow, you watched it already? A drifter in a sleepy town, an affair, and a plot to kill a husband Não tem nada a ver com a entrega de... Não tem nada a ver com a entrega de correspondência, tem muito mais nesse filme do que eu esperava Tem muito mais nesse filme do que eu esperava É um clássico E provavelmente meu favorito noir Eles fizeram uma remake há alguns anos atrás Mas é... Bem... Não é tão bom Você não pode atacar a intensidade de Lana Turner Sim, ela é ótima nele Ardenso pode ser um pouco exagerado Vou falar que ela é ótima Mostra das pessoas aqui não realmente apreciam a arte de cinema clássico Eles só querem ver a Academia Polícia Você não está vendendo eles muito bem, receio que você esteja certa Não vou, vou falar que ela não está vendendo bem Continue alimentando meu videocassete e eu estarei pronta em um instante Embora você aparenta gostar de ser a especialista Caralho! Mano, sempre tem uma resposta arrombada É ótimo ouvir isso Algum motivo em particular? É ótimo ouvir isso Ou algum motivo em particular? Não, calma Estamos sussurrando agora Não sei se gosto como sussurra Um encontro? Esse é o plano? Desculpe, tem outros planos O que é tipo um encontro? Esse é o plano? O que é tipo um encontro? Desculpe, Angel, eu realmente não posso Certo, estou dentro Opa, isso foi meio assustador Se convidando Isso é muito inoportuno Sim, como você descobriu? Sim Como você descobriu isso? Eu olhei o seu último nome no Rolodex E a minha mãe é uma stalker Acho que sim Mas não podemos simplesmente nos encontrar no restaurante? Oh, bom Bem, então Três carros na cidade E eu consegui fazer um trânsito, mano Que absurdo Pô, pior que esse velho aqui sabe meus podres, hein, mano Porque ele via eu chapadaça ao redor do laco Por isso que ele falou, né? Eu lembro disso? Não lembro, mas enfim Ai, o gatinho está bem Oh, bom dia, Meredith Mort está bem Como eu esperava Era apenas um pouco de indigestão Boa noite E um pouco de trânsito E a manhã O pequeno crito O mundo é bom Excelente A senhora Jenkins vai ser feliz Deixa eu tirar ele das suas mãos Tudo bem Oh, louco Tchau, Mort Qualquer coisa mais, senhora Weiss? Você se divertiu até agora? Eu comecei agora, ainda não tenho certeza Sim, estou me divertindo Não é o trabalho dos meus cês, estou me divertindo Eu estou me divertindo Sim Bem, isso é bom Eu acho que vou te ver mais em volta, senhora Weiss Com certeza, senhor Mackie Tenha um bom dia Caralho, o gatinho está no colinho ali com o... Ah, mas ele voltou para o sexto Eu queria levar no colo Esse cara vive bem também, hein Uia Olha o gato no telhado, moça Olha quem está aqui Mortimer Oh, olha você Você está bem como o novo Sim, senhor Mackie disse para não alimentá-lo com cupcakes Dovinho foi, acho que ele só estava cansadinho Não, para de dar cupcake para o gato, porra Hum Eu acho que ele está certo É... É só que ele nos gosta muito Para de dar cupcake para o gato, velho Enfim Qualquer coisa, muito obrigada, Meredith Meu prazer Até, senhora Jenkins Fala-me Mildred, querida 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 Só vai ficar dando cupcake, velho Vamos lá, mano, falta pouco para a gente ir para o nosso date, hein Amante dos gatos Ele me deu uma conquista, velho Que da hora Ih, calma aí, começou Não, Angie Eastman Você não realmente não pode criar uma mulher com um computador Qual filme é aquele? É chamada de ciência Você realmente não ouviu? Foi um grande atlante Eu me lembro Você com sua capacidade de computador Ok Eu vou adicionar O enorme mental list que eu tenho compondo Desde que começamos a falar Então, é Ciência 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 Vamos dizer que eu precisava de uma mudança de cenário? É complicado. Diversos motivos, acho incentivo e desprezo. Eu realmente não quero falar sobre isso agora. Vamos dizer que eu precisava de uma mudança de cenário. Ok, bem, eu totalmente entendo de querer algo diferente. Eu costumava viver em Los Angeles. Eita, a mina viria bem, hein? Sabe o que dizem de quem mora em Los Angeles, né? Sim, essas são as duas coisas que eu mais gosto sobre ela. Duas coisas que eu estou tendo dificuldade em me acostumar. Me conte sobre esse seu plano. Então, me conte sobre esse plano de você. O que é a sua parte? Oh, certo. É simples. Eu quero que você distribui filmes todos os providões de providões. Você quer dizer, por gratuitão? Sim. Você conhece a cidade? Você está começando a conhecer as pessoas. Não todos eles ainda tem VCRs, mas é por isso que Deus inventou as caixas de filmes. E por Deus, eu quero dizer as empresas de eletrônica. Olha! É um VCR em uma caixa. E também é portável. Então você pode levar para qualquer um. Eu nunca vi um desses antes. Esse é o futuro do entretenimento. Porra! Esse é o futuro do entretenimento. Eu fiz uma lista de clientes potenciais e os filmes que eu acho que eles gostarão. Tudo o que você tem que fazer é só enviar a caixa de filmes com um filme de sua escolha. Então você vai e pega-se de volta uma vez que eles assistiram. Ok, mas qual é o modelo de rendimento aqui? Oh, você! Não tudo é sobre dinheiro. É sobre promover a empresa. A garota mecânica no posto de gasolina? Sim, eu já encontrei ela durante as minhas rondas antes. A garota mecânica no posto de gasolina, certo? Sim, bem! Eu tenho esses dois para ela. A Love Bug e... A Nightmare on Elm Street. Essa é sobre murderers em um baixa, certo? Bem, não exatamente. Você vai ter que assistir. Mas não antes que a gente tenha a chance. Eu acho que ela vai gostar. Eu acho que ela vai gostar. Depois que a gente entrega a box, eu tenho algumas filmes para o Burt Mackey. Eles são Jaws e The Dirty Dozen. E aí é isso para agora. Se você está em, então. Então, você está em? Então, você está em? Tudo bem. Estão em? 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 Você deve ir mais. Ah! Acho que o tempo voa quando você está se divertindo. Ah, tomei mais uma xícara de café. Eu te entendo. Falo com você, em breve. Ahh! Nem fer, nada! Vou te ver hoje, ok? Mano, ela não acredita Eu pensei que tava rolando um flerte E não tava rolando um flerte nenhum Ela tá me usando Ela tá me usando, chat Nossa, eu tô muito revoltado, velho Nossa, eu tô muito bravo, mano Nossa, eu tô muito bravo Nossa, eu tô muito bravo Nossa, eu tô muito bravo Mano, ela me usou, velho Ela flerteu comigo pra me pedir um favor, mano Estou começando a amá-lo Sinto sincero, nem tanto Vou falar mal do emprego Não, tadinha, meu pai, né Vou falar que eu tô amando o meu emprego de... Ele é casado? Ele é casado e disse que você o ajudou uma vez Ih, caralho, o maluco tem vício em apostas Ele não gosta da véia do gato Eu ainda tô meio puto Trabalhar no material de edit, ficar em casa, assistir TV Ficar em casa e ler um livro Ah, mano, eu não vou fazer meu trabalho Nossa, eu tenho uma agenda, velho Que legal Oh, e se eu não trabalhar, mano? É muito de cuzão eu não trabalhar? Eu acho que eu não vou trabalhar, não Eu acho que eu vou ler um livro Ficar em casa e ler um livro Eu não tenho também a opção de sair, né De dar um rolê, tipo Ir na lanchonete, tomar um café Eu não vou trabalhar, não Caguei Oh, que legal E ele vai de fato Caralho, tá chovendo, velho Mano, eu tô meio puto Eu vou ser honesto, eu tô bem puto, na real A mina veio me usar, velho Deixa eu ir lá trocar uma ideia com ela Ah, Mildred no telefone Ah, me chamou de Meryl Oh, na moral A Mildred não me agradeceu o nome certo na rádio Vamos conversar Eu só quero ver qual é que vai ser a dela aqui É isso? É isso, agora você vai agir como se você não tivesse intimidade por mim? Conversa comigo Ah, não vai conversar, velho Eu tô indignado Eu tô tão bravo, tão bravo Que a gente vai parar essa gameplay por aqui, senhoras É isso, se vocês quiserem ver mais de Lake É só procurar Tá na Steam, tá na Microsoft Store Joginho bem legal Bem gostoso Ou a gente volta aqui Ou eu jogo em off e faço um resumão pra vocês O jogo é bom O legal do jogo é relaxar Eu acho que se você jogar Colocar a musiquinha aí jogando Curtindo a VR Olha o barulho Olha o barulho Olha o barulho Sentiu? É um jogo pra relaxar, mano É um jogo pra ficar relax Pra curtir Pra, pô, da hora Pra, pô, da hora Tchau Tchau